Popper Grassi, que interpretou Eric Forman, deixou a série após a sétima temporada, para se concentrar em sua carreira no cinema Danny Masterson, que interpretou Stephen Heade, foi demitido da série após as acusações de abuso sexual, que enfrentou em 2017 em um episódio da sexta temporada, os personagens assistem ao filme Star Wars no cinema, com a trilha sonora substituída por músicas dos anos 70. A personagem Laurie Forman, interpretada por Lisa Robin Kelly, foi substituída por Tristina Mori na sexta temporada devido a problemas pessoais de Kelly. A série retratou a guerra do Vietnã e a cultura da contracultura dos anos 70, incluindo a música disco e as festas na casa.